O que é isso? 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 Nossos temas, eu sempre me pergunto se eu conseguiria falar sobre um determinado tema. Quem sou eu para falar sobre um determinado tema do evangelho, sobre um determinado tema da doutrina espírita? Se existem tantos companheiros com uma carga enorme de estudos, com uma experiência imensa. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês, para que esse momento seja entendido como um compartilhamento. Irmãos, compartilhando experiências, compartilhando o que nós estamos aprendendo com o evangelho. Vendo aqui o pessoal chegando, mandando mensagem de boa noite. Minha boa noite para vocês também. E a escolha do tema dessa noite, que é buscar a simplicidade de alma, vem então de uma necessidade muito grande que eu mesmo venho sentindo. Porque a nossa humanidade avança de uma forma incessante. Então, se a gente parar para pensar quanto o mundo mudou nos últimos 100 anos, mesmo nos últimos 20 anos, se a gente pensar nas mudanças tecnológicas, na forma de viver, no ritmo da nossa vida, muda sem parar. E especialmente a gente percebe como a tecnologia vem vindo cada vez mais, transformando as coisas. E a tecnologia vinha prometendo facilitar a nossa vida. Muitas pessoas imaginaram que a grande dificuldade da humanidade é que ainda os meios de transporte eram muito lentos, as comunicações eram muito lentas, mas que um dia a tecnologia viria aproximar todas as pessoas, viria diminuir o tempo que leva para a gente fazer contatos, e aí então tudo ficaria mais simples, tudo ficaria mais fácil. Parece que esse tempo já chegou. É muito fácil ir de um lugar ao outro, num avião, em menos de um dia você cruza de um lado ao outro do mundo, em menos de um segundo a gente pode se comunicar, eu aqui em Pindamonhangaba, vocês em Ubatuba, em várias outras cidades, e a gente está se falando ao mesmo tempo. Mas por que será que então esses tempos de paz, de tranquilidade, parecem não chegar? Por que com todo o avanço que a humanidade já foi capaz de fazer, por que a nossa vida ainda não se tornou mais leve, mais fácil? Por que parece, às vezes, pelo contrário, que está tudo cada vez mais corrido, mais difícil de fazer? Parece que as pessoas estão cada vez mais sem tempo. Engraçado que a gente tem agora máquinas que fazem tantas coisas por nós, e parece que a gente está com menos tempo ainda, menos tempo para as outras pessoas, menos tempo para ler, menos tempo para conviver. Então, por que isso acontece? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que chegou para mim e que me fez pensar. Uma mensagem de Joana de Ângeles, a mentora da casa. Essa mensagem está no livro Filho de Deus. Eu tenho o livro aqui para mostrar para vocês. É um livrinho de bolso, pequenininho, com a imagem de Jesus, mas que ninguém se engane pelo nome dos livros, porque um conteúdo extremamente profundo, veio para mim uma mensagem chamando, falando sobre o teu cansaço. E Joana diz o seguinte, o cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Vejam que Deus, o nosso Pai de infinito amor, não nos criou e não nos colocou no mundo para que a gente vivesse sobrecarregados, para que a gente vivesse estressados e carregando dores. Não é esse o propósito quando Deus criou os espíritos. Por isso, Joana de Ângeles chama a atenção. Esse cansaço da vida é sinal de mais grave problema. E ela continua, não resulta do trabalho contínuo, nem da falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Acho que todos nós já tivemos a experiência de ter um dia que foi muito cansativo em termos de energias físicas. Então, um dia que a gente teve que trabalhar muito ou fazer uma faxina, fazer uma mudança, algo que nos deixou exauridos das energias físicas. Mas quando a gente deita, toma aquele banho, janta, deita na cama, é uma sensação de paz, de tranquilidade, que uma noite é suficiente para renovar. No dia seguinte, a gente está novo em folha. Mas não é isso que acontece quando a gente sente esse cansaço da vida. E é por isso que esse estresse contínuo, essa sensação de tensão constante, precisa ser olhada com muito cuidado. Porque isso não é falta de repouso, Joana chama a nossa atenção. É um estado de alma doentio. E aí ela nos dá algumas pistas para prestarmos atenção. Revolta surda, sustentada com pessimismo. Surda no sentido de que os outros não ouvem, porque muitas vezes a gente não está gritando, berrando, esperneando a nossa revolta. Ela está surda, mas nem por isso menos viva dentro de nós. e sustentada com pessimismo. Aquela... Aquele estado de alma de que parece que as coisas vão mal e não estão bem. Insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos. Má vontade sistemática ante qualquer ação. Sabe aquela coisa? Qualquer pedido que alguém nos faça, ah, mas por que a gente vai fazer isso? Bobagem. Não vai dar certo? Não vai funcionar? A gente não tem nem vontade de tentar as coisas. Então esse tipo de sinais produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Certo? Então, acima de qualquer coisa, é a nossa evolução, a nossa caminhada aqui na Terra que pode estar ameaçada se a gente deixar que esse estado tome conta de nós. e nas minhas reflexões eu tenho percebido que uma das principais causas que nos fazem sentir esse cansaço, esse estresse, essa tensão, esse estado de esgotamento é a falta de simplicidade na nossa alma. Por isso, o tema da palestra é esse, buscar a simplicidade na alma. Tem uma autora chamada Leila Ferreira que escreveu um livro chamado A Arte de Ser Leve. vou mostrar aqui para vocês também como que é a capa desse livro. Nesse livro, ela faz uma analogia muito interessante. Ela diz o seguinte, que tem gente que vem para o mundo de caminhão e tem gente que vem para o mundo de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta. Essa frase é de uma pessoa que ela conheceu e que era unanimidade entre todos que conviviam com ela que era uma pessoa muito leve. Uma pessoa sempre tranquila, de alto astral, bem humorada. E ela faz essa comparação. Enquanto muitas pessoas vêm para a vida de caminhão, o que esse caminhão quer dizer? Que às vezes a nossa vida é tão complicada por nós mesmos, complicada pelo excesso de preocupações, pelo nível de exigência que a gente tem em relação a tudo, pelo excesso de expectativa que a gente cria em relação ao outro e que depois a gente exige que o outro se comporta daquela forma, pela nossa vontade de ter controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Tudo isso são pesos que vão se avolumando e que é como se a gente precisasse de uma carreta mesmo, uma escânia para transportar esse volume de pensamentos que ficam na nossa cabeça, que ficam ali rodando o tempo todo. E, enquanto isso, outras pessoas parecem que vêm ao mundo de bicicleta. o que dá para você carregar, transportar numa bicicleta? Apenas você mesmo e o que é mais de essencial? Uma bolsa, alguns pertences, mas não dá para carregar uma mudança, uma coisa toda. Então, imagina a diferença que é para você se locomover. Com uma bicicleta você chega na onde você vai, se você vai comprar numa loja, você para a bicicleta ali, deixa ela encostada, compra, sobe na bicicleta, volta. Agora, imagina você se locomovendo no centro de Ubatuba, nas ruas do centro, com uma carreta Scania. Imagina cada curva que você precisa passar. Imagina se você erra e tem que fazer a volta, tem que fazer um retorno. Imagina se tem trânsito. Imagina a complicação que é quando a gente tem muito excesso para carregar. Então, eu vou trazer uma canção para vocês chamada Simples Como Deve Ser. É uma canção que fala um pouco dessa simplicidade e desse sentimento que eu venho buscando e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Em fortes tem tempestades ou pingos pequeninos A chuva mole os campos florindo os caminhos Voando em liberdade ou construindo ninhos Cantando sempre estão os passarinhos Simples como deve ser Toda a natureza nos leva a entender Simples como deve ser Toda a natureza nos leva a entender Simples 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 como deve ser Toda a natureza nos leva a entender Simples Simples como deve ser Toda a natureza nos leva a entender Simples 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 Busca mostrar o quanto a natureza é simples E simplicidade não quer dizer falta Não quer dizer precariedade Não quer dizer uma coisa que está incompleta Pelo contrário O escritor Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe Diz o seguinte Perfeição não é quando você não tem mais nada a acrescentar Perfeição é quando não sobrou mais nada para tirar É a mesma analogia dos escultores de mármore A estátua já está lá dentro do bloco de mármore O trabalho dele é tirar os excessos É tirar aquilo que não é a estátua Da mesma forma, a gente aprende com a doutrina espírita Que o germe, ou seja, a potencialidade da perfeição Já foi colocada dentro de nós por Deus Esse nosso processo de desenvolvimento Muitas vezes significa desenvolver Estamos envolvidos como um presente que vem embrulhado E que você só consegue ter o presente Ver o que é Usar o presente Depois que você desembrulha Depois que você desenvolve Então nós temos que desenvolver Isso que já temos dentro de nós Na forma de potencial E quando a gente fala em leveza A autora Leila Ferreira diz também Que não é a leveza da pluma Mas é a leveza do pássaro Tem muita diferença Porque a pluma flutua sem plano nenhum Flutua sem direção Flutua sem desafio A pluma vai para onde o vento levar Se o vento soprar para cá, ela vai Se o vento soprar para lá, ela vai também O pássaro é leve Voando com direção Ele usa a leveza a serviço do seu existir A serviço dos seus objetivos Para chegar onde ele precisa chegar E não por acaso A leveza e a simplicidade Precisa ser o nosso ponto de partida Quem está dizendo isso não sou eu Foi Jesus Quando Jesus subiu no monte E lá ele proferiu o seu sermão Que contém as lições Que nós mais ouvimos falar no evangelho Grande parte delas estão ali No sermão do monte Começa no evangelho de Mateus capítulo 5 A primeira parte do sermão do monte É as bem-aventuranças E a primeira bem-aventurança Pronunciada por Jesus é Bem-aventurados os pobres de espírito Que podemos entender como O simples da alma Então Uma outra canção Que fala Um pouco dessa simplicidade E é uma canção que O próprio Chico Xavier Disse ser uma das suas preferidas Ailili Ailou Ailili Ailou Uma canção Uma canção feliz E quando solitário estou Mais triste do que triste sou Recordo que ele me ensinou Uma canção que diz Uma canção que diz Ailili 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 Ailou Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ailili 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 Ailou Ailili Ailili Ailou Ailili Ailili Ailou Por isso é que sempre contente estou Sempre contente estou O que passou, passou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ailili 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 Ailou Por isso é que sempre contente estou Ailili 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 Ailou Essa é uma das músicas prediletas do Chico E ela traz Por si só Esse espírito de leveza Esse espírito de alma simples Que diz Eu levo a vida cantando Ailili 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 Ailou E por isso sempre contente estou O que passou, passou Grande parte do peso Que a gente tem Do excesso de bagagem Que faz com que a gente precise De uma carreta para trafegar pela vida Vem daquele passado Que a gente ainda não compreendeu Daquele passado Que a gente ainda não perdoou Passado Que a gente se ressente Passado Que a gente gostaria de mudar Sendo que não tem como mudar O passado Tem como só mudar daqui para frente E É impossível A gente se organizar Enquanto existir excesso Essa foi uma lição Que eu aprendi Num livro Que fala sobre Organização Da casa Das coisas Né? O livro de uma autora Que chama Arte da Arrumação É... E ela diz o seguinte Se você quer arrumar A sua casa Se a sua casa está muito bagunçada Você gostaria de ter aquela casa Né? Toda arrumadinha Isso vai ser impossível Enquanto tiver coisa Em excesso Por isso A primeira coisa Que ela diz Antes da gente Começar A escolher Isso aqui vai ficar em tal gaveta Essa peça de roupa Vou guardar nesse armário Esse objeto aqui Vou guardar nesse quarto A gente precisa fazer uma seleção Do que fica E do que vai E nesse processo de seleção Muitas vezes Sai da nossa casa Sacos e sacos De coisa Que a gente nem sabia que tinha Né? A gente falava Mas eu nem tenho tanta coisa assim Ah é? Se a gente Se a gente abrir o armário E começar a procurar A gente vai achar tanta coisa Que a gente tem E... Entre roupas Né? Livros Objetos Coisa de viagem Que trouxe e ficou Presentes Que a gente já recebeu Ela diz Olha só que interessante Que um presente Muitas vezes Ele cumpre a sua função No momento em que ele é entregue Então as vezes Uma pessoa te deu uma coisa E você fica ali Com aquele apego Com aquela coisa Serve pra nada Na tua vida Poderia ser muito útil Se fosse doado Se fosse entregue Pra alguém Se fosse levado Pra reciclagem Não tem função Tá lá ocupando espaço Mas você fala Puxa mas é o presente Que a pessoa me deu Como que eu vou jogar fora Ou me desfazer Parece que eu tô Me desfazendo da pessoa Mas não Você não tá se desfazendo Da pessoa É... O que a pessoa gostaria Era naquele momento Demonstrar o quanto Ela sente por você Ela se dera E ela te deu o presente O presente Completou o seu ciclo Fez a sua função Então essa autora Nos ensina Por exemplo A agradecer pelos objetos De deixar que eles sigam O caminho deles Então se eu tenho uma coisa Que me serviu por muitos anos Mas que hoje não serve mais Eu posso olhar pra essa coisa E dizer Olha Obrigado Estamos falando por um objeto Parece coisa de maluco Mas na verdade a gente tá É... Lidando Processando Com uma memória Com um sentimento nosso Então a gente agradece aquele objeto Nisso a gente demonstra Gratidão inclusive a Deus E diz Agora Vou te deixar Seguir o teu caminho Objeto Talvez você possa ser mais útil Pra outra pessoa E... Muitas vezes a gente se queixa A gente tem dificuldade De se desfazer das coisas E a gente se queixa De limitações que a gente tem Por exemplo É... Queria ter mais dinheiro Puxa Se eu tivesse mais dinheiro Eu conseguiria Ajudar mais pessoas Eu conseguiria desenvolver Numa determinada área da vida Ou então Puxa Eu queria ter uma casa maior Minha casa Não tá dando pra acomodar Minha família Ou então Eu queria ter mais tempo livre Tem tanta coisa Que eu gostaria de fazer Tanto livro Que eu gostaria de ler É... Trabalhos Que eu gostaria de realizar Mas parece que não sobra tempo pra nada Né... O dia inteiro passa Eu vou fazendo várias tarefas Quando vê já acabou Olha gente Na filosofia de vida De quem Anda de bicicleta Né... Pra usar essa analogia Do começo da nossa fala As limitações As limitações Que muitas vezes a gente reclama São uma benção São uma benção Na nossa vida E eu digo isso pra vocês Mas até falando de um estudo científico Que eu já vi Em um determinado momento O que que fizeram Formaram dois grupos de pessoas Que iam participar De um experimento O experimento era o seguinte O grupo A Ia receber Seis tipos de chocolate Teriam que escolher Um só E depois Dar uma nota Pra esse chocolate Né... Do chocolate Né... Se eles acharam Dez Mais saboroso Ou zero Chocolate bem ruim Certo? E o outro grupo Também teria que escolher Um chocolate Só que em vez de seis Eles teriam Trinta opções Muito mais Sabores Teriam que escolher um Comer E depois Dar uma nota O que esse estudo Descobriu Foi o seguinte As notas Das pessoas Que tinham Apenas seis opções Foram muito mais altas Do que aqueles Que tiveram que escolher Entre trinta opções E... Qual foi a análise Que os pesquisadores Fizeram a partir disso? Quando a gente Tem muita escolha Tem muita opção Normalmente A gente Fica inseguro Da escolha Que a gente fez Porque Sempre fica aquele Pensamento Puxa Mas tinha vinte e nove Outros chocolates Eu devo ter escolhido Um chocolate Mais ou menos Deviam ter outros melhores Ao passo que Quando a gente tem Só algumas opções Às vezes tem uma opção Só Aquilo nos satisfaz Aquilo cumpre A sua função Isso significa Que Se você Tiver Por exemplo Procurando Uma roupa Para uma Ocasião E você For Em todas As lojas Que você puder Da cidade Experimentar Todas as roupas Passar a tarde inteira Fazendo isso Provavelmente Você não vai ficar Tão satisfeito Com a escolha Que você fez Se você For numa loja Experimentar E A hora que você Achar Uma roupa Que te agrada Pronto Fica com ela Não precisa Continuar Experimentando Até esgotar Todas as opções E ver Não Eu vi Tudo que tinha E escolhi A melhor Isso não existe Isso não tem Não faz sentido A gente gasta Muito mais Energia Nesse nosso Processo De indecisão De insegurança Do que se a gente Ficar satisfeito Com aquilo Que já está bom Com aquilo Que já funciona Que já cumpre a função Não é verdade? Então É Essas reflexões Nos apontam Que Se a gente Está sentindo Falta De alguma coisa Muito importante Na nossa vida Talvez seja o caso Da gente se perguntar Será que Essa coisa Ainda não está Na nossa vida Por falta de espaço? Porque tem outras Coisas Ocupando o espaço Que poderia ser dela Ou seja Será que já não tem Excesso Na minha vida Que está impedindo Que mudanças Que transformações Que coisas novas Cheguem Elas não chegam Porque não tem espaço Então É muito importante A gente ter clareza Do que importa Para a gente saber Dizer não Para aquilo Que não importa Tanto Porque O nosso dia Tem só 24 horas A nossa semana Tem só 7 dias Isso não vai mudar Pode ser Qualquer pessoa Tudo O maior Aproveitamento Ou menor Que a gente vai fazer Do nosso tempo Vai depender De quão bem A gente está sabendo Fazer as nossas escolhas Então O que é importante Para você Nesse momento Que você gostaria De ter mais tempo Será que é ter mais tempo Para as pessoas Para poder conviver Com quem você ama Com quem é importante Na sua vida Será que é tempo Para realizar Algum projeto Que há muito tempo Você está com vontade De fazer Começar um trabalho Começar A criar alguma coisa Mas ainda não teve tempo Será que é Simplesmente Ter um pouco mais De paz Um pouco mais De serenidade O que será Que está ocupando O espaço Que deveria ser Disso Que é Mais importante De todas as coisas É claro Nada é mais importante Na nossa vida Do que as outras pessoas E como a gente Falou no começo Que a tecnologia Trouxe muita facilidade Para a gente Se conectar Ela acaba Também de uma forma Contraditória Nos mantendo Mais distantes Porque O tempo Que a gente Disponibiliza Para o contato Não é o mesmo É um contato Mais raso Então Trago para vocês Uma canção Essa é Do André Machado Se chama Confiar e amar Que nos lembra Da importância Dos laços E do lugar De destaque De protagonismo Que eles Precisam ter Na nossa vida Olha Vem ver o sol Nascer Tanta beleza Alguém espera Alguém espera Por você Vem sorrir Mostrar o dom De amar O teu carinho Tão belo Em tua alma E vai 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 levar O amor Vai buscar A paz Dentro do coração E vai Vai levar O amor Vai buscar A paz Dentro do coração Olha Vem ver o sol Nascer Tanta beleza Alguém espera Alguém espera Alguém espera Por você Vem sorrir Vem sorrir Mostrar o dom De amar O teu carinho O teu carinho Tão belo Tão belo E vai E vai Vai levar Vai levar O amor Vai buscar A paz Dentro do coração E vai E vai Vai levar Vai levar O amor Vai buscar A paz Dentro do coração E vai Não basta Só viver É preciso Sempre amar É preciso É preciso É preciso Confiar Não bastam As palavras Que se perdem Pelo ar É preciso É preciso É preciso Confiar E amar Simplicidade na alma Pois Uma das coisas que é exatamente o oposto da simplicidade na alma que a gente busca é o nosso orgulho e é esse nosso orgulho que faz com que a gente sinta que tem o direito de cobrar de exigir das outras pessoas de colocar altas expectativas em cima de todo mundo e de querer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam se a gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer então a gente não quer o outro a gente quer mais da gente, queremos várias cópias de nós espalhadas por aí, queremos viver numa ilha cheia de nós convivendo com a gente o tempo inteiro olhando no espelho o tempo inteiro mas não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente vai ser feliz Deus fez da diversidade, da diferença uma lei e se a gente convive com tantas pessoas diferentes que no começo e em muitos momentos chega a causar estresse chega a ser irritante bater de frente mas é porque a gente precisa aprender aquilo que a gente ainda não é então muitas vezes a nossa preocupação maior é o de querer ensinar o outro de querer mostrar para o outro o que ele deve ser apontar caminhos quando sendo espíritos em evolução seria muito proveitoso se a gente aproveitasse com muita com muita avidez as oportunidades que a gente tem de aprender de nós olharmos por um lado que a gente ainda não tinha olhado e a única forma disso acontecer é estando com outros diferentes do jeito deles é não fazer o outro virar uma cópia de mim então uma outra música que eu gostaria de compartilhar com vocês que me inspira bastante do companheiro Moacir Camargo se chama Ama Moacir Camargo Ama Que o amor eleva Viverás na terra Sem tocar o chão Ama Afugenta as dores Pensamentos, cores Te envolverão Amar Que a natureza E toda a beleza É fruto do amor Ama Que o amor perdoa E o perdão Não te doa Muito mais amor Ama Pois a lei divina Que o mestre ensina É a lei de amor Amar Que a canção mais bela É a que revela Amar As notas do amor Amar Que o amor Te inspira Faz do peito Alirar Livre a ecoar Amar Ama 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 Que o amor É leve O amor O amor Eleve Se dizemos que estamos Sofrendo De amor Se dizemos que O nosso amor Por alguém Está nos machucando O que estamos fazendo do nosso amor? Como é esse amor? É um amor que dá ou é um amor que pede? Um amor que pede é um amor que quer mais Mais, mais, mais pra si Quanto mais a gente tem, maior a carreta Que a gente precisa ter pra carregar E um amor leve é aquele amor que doa Aquele amor que não espera em troca, que não cobra Então, voltando pra Joana, pra aquela mensagem Uma parte muito importante dela Diz o seguinte A Joana dá algumas sugestões Se a gente quiser se tornar mais leve Ela diz o seguinte Com urgência, despe esse traje de infelicidade que te asfixia E retoma o controle das tuas aspirações Renovando-te em espírito Despe o traje Dessa infelicidade que te asfixia Esse traje é pesado É carga desnecessária Você não precisa dele Você pode tirar Pode seguir sem Altera o ritmo das tuas atividades E dá-lhes uma nova motivação Que te desfaça a onda de indiferença que te envolve Quanto mais peso inútil a gente carrega na nossa alma Peso das nossas complicações Do ressentimento com relação ao passado Mais lento a gente fica Mais pesado, mais lento Com maior dificuldade de mobilidade E quanto maior a nossa dificuldade de mobilidade É também a nossa dificuldade de ir pra frente E a gente fica estagnado A gente fica parado A gente fica na inércia Por excesso de carga A gente não consegue nem pra frente Nem pra trás Nem pro lado Então por isso que a sugestão da Joana é Altera o ritmo Sabe? Se a gente consegue Buscar uma nova atividade pra fazer Uma renovação Um novo plano Isso quebra esse marasmo Que às vezes a gente entra Então E cria uma nova motivação Que desfaz da onda de indiferença A cada momento A vida impõe mudanças Que facultam o crescimento Por que a vida impõe mudanças? Porque nem sempre a gente faz as mudanças Que precisa fazer Felizmente nós não estamos Aqui nesse mundo Abandonados A nossa própria sorte De forma alguma Nós temos Deus Em primeiro lugar E todos os nossos amigos espirituais Velando por nós Então a vida Com muita sabedoria Quando a gente precisa fazer essa mudança Não está fazendo por nós mesmos A vida Muda As coisas pela gente Né? Então Às vezes por falta de critério Diz Joana Adotas uma Uma mudança Que te leva a consequências prejudiciais Não obstante Essa alteração Torna-se providencial Porque destrói O marasmo Que te intoxica Lentamente Deus É bom O tempo todo Isso está no evangelho Nada Que nos acontece De mal Vem de Deus Deus não cria o mal Deus só cria o bem O mal Vem das nossas escolhas equivocadas Escolhas que a gente faz Por falta de autoconhecimento Por não entender Qual que é a nossa real necessidade E por nos guiar Mais pelos nossos desejos Do que pelas nossas necessidades Verdadeiras Legítimas Daí vem consequências negativas Mas sendo bom O tempo todo Deus faz Que até do mal Surja o bem Então essas consequências Num primeiro momento Negativas Acabam criando Uma necessidade Da gente se mover E essa movimentação Pode ser muito útil Para quebrar o marasmo Em que a gente se encontra Então Continua Joana Toda nova ação Produz um estímulo específico Que renova E tranquiliza o homem Que se empenha Com entusiasmo Por executá-la Momento a momento Passo a passo Agindo Sentir-te-ás Repousado Disposto É preciso estar em movimento O movimento é a lei Então Por isso que leveza Como a gente disse Não é a leveza da pluma Que não tem movimento Ela simplesmente é levada Mas é a leveza do pássaro Que sabe para onde Quer ir E Mei Mei Nos deixou uma mensagem Chamada Confia sempre Que nos mostra muito Qual é o entendimento Que os espíritos superiores Têm De confiar E de esperar Confiar e esperar Não significa Que nós vamos É Deixar de fazer O que a nossa responsabilidade De fazer Que a gente vai Negligenciar A nossa parte Mas significa Que a gente confia A gente espera A ajuda de Deus Mas espera Trabalhando Espera fazendo E Essa mensagem Foi transformada Em música Por uma amiga Minha A Carla E É muito melhor Na voz dela Com certeza Mas eu vou Fazer o que eu puder Aqui Para cantar Não percas a tua fé Entre as sombras deste mundo Ainda que teus pés sangrem Confia Sempre Segue Tudo passa Nessa terra Mas o que vem do céu Permanecerá Eleva Pois o teu olhar Confia Sempre Segue Luta Esforça-te no bem E confia Sempre Se hoje Domina Tempestade Te atormenta O coração Brilha Alvorada Além da noite Confia Sempre Segue Há uma luz Celeste Pairando Acima De ti Crê Que amanhã Serás Feliz Confia Sempre Segue Luta Luta Esforça-te no bem E confia Sempre Esforça-te no bem E confia Sempre E o que essa música diz O que Meimei diz Tem sido pra mim A razão suprema Primordial Mais importante Pra buscar Essa leveza da alma Essa simplicidade Que é o seguinte Quem tá no comando É Deus Grande parte do peso Que a gente carrega Não é nosso Não é pra ser nosso Porque se a gente Se agasta Se preocupa Tentando mudar O que não pode ser mudado Isso não é peso nosso Se a gente tá Agastado Preocupado Desiludido Com o que a gente Não tinha poder nenhum Pra mudar Pra fazer diferente Pra transformar A gente tá carregando Peso Que não é nosso Quando a gente chegar Lá Do outro lado Depois da nossa travessia Por esse mundo Não vai ser pedido Contas pra nós Do trabalho Que era de Deus Ninguém vai perguntar Se a gente Fez a paz no mundo Se a gente Resolveu Os grandes problemas Da humanidade Porque Os grandes problemas E aí também Os grandes problemas Não precisam ser Necessariamente Problemas da humanidade Mas às vezes pode ser O problema da nossa família Um problema que envolve Várias pessoas Na nossa família Por definição É um problema Que não depende só Da gente Sempre que existe O outro envolvido Existe a vontade Do outro Existe o livre-arbítrio Do outro Existe o tempo Do outro A nossa consciência Nos cobra Daquilo que nos cabe Daquilo que é Nossa responsabilidade E a gente tem condição De contribuir Tem condição De ajudar Todo o resto É atribuição De Deus E se a gente Tá se sentindo Culpado Carregando o mundo Nos ombros Se sentindo culpado Porque Se acha pequeno Porque não consegue Fazer Grandes coisas A gente Tá querendo Invadir O terreno De Deus A gente Tá querendo Usurpar Uma função Uma tarefa Que é dele Ele O criador Sabe O tempo De todas as coisas O tempo De plantar O tempo De colher O tempo Do sol O tempo Da chuva E é por isso Que nós Nós precisamos Aprender A confiar No poder maior Deus é esse poder maior E Deus tem Inúmeros espíritos Muito mais experientes Muito mais adiantados Que nós Com muito maior sabedoria Que nos orientam Então se a gente Deseja que os nossos Esforços Sejam realmente Produtivos Realmente Proveitosos Nós não precisamos Ser uma carreta E achar que a gente Precisa ter Uma grande potência E fazer E acontecer Porque não somos Nós que vamos Fazer e acontecer É importante A gente saber Que a gente é Parte de um todo Só vai Acontecer E esse acontecer Pode ser A mudança Na família A mudança No país A mudança Na humanidade A mudança Na natureza Na ecologia Vai acontecer Se todas as pessoas Fizerem a sua parte Quem coordena Esse esforço coletivo Não somos nós Isso é É como se O soldadinho menor Quisesse dar ordem Para o general É como se o estagiário Quisesse dar ordem Para o diretor Não é assim Não é esse o fluxo Das coisas A gente precisa entender Qual é o nosso papel Porque se a gente Olha muito Para o lado A gente não olha Para o nosso terreno E é muitas vezes Daí que Muita frustração Acontece A gente está Tão distraído Para saber Se o outro Está fazendo A parte dele Se o fulano Está fazendo A parte dele E a nossa parte Quem faz A nossa parte Fica por fazer Se a gente não fizer Então é muito importante Que a gente tenha Essa consciência E faça sempre A nossa parte Com muito amor Com muita Boa vontade Porque A nossa boa vontade É o ponto De partida Que nós somos Deficientes E imperfeitos Deus sabe Se Deus confiou Tarefa Na nossa mão Pode ficar tranquilo Que Deus não está Esperando perfeição Isso não quer dizer Que a gente vai fazer Nossa tarefa De qualquer jeito Que a gente vai fazer Mal feito Mas a gente pode ficar Tranquilo Seguro Que Deus não está Esperando perfeição Ele sabe Que a gente não tem Perfeição Para entregar A gente não chegou Ainda nesse ponto O que Deus espera Da gente? Que a gente Faça A nossa parte Com boa vontade Porque a nossa Deficiência Desde que a gente Tenha boa vontade Deus supre Deus tem Deus tem estoques Infinitos De possibilidades De recursos A espiritualidade superior Tem tudo Sob controle Então as nossas Deficiências Se a gente tiver Boa vontade Serão supridas Mas a gente Precisa colocar A nossa cota De esforço A nossa cota De trabalho E se tem Alguém Que nos ama Mais do que Nosso melhor amigo Aqui no mundo Né? Esse alguém Que a gente nunca Pode esquecer Além de Deus De Jesus É claro É o nosso Espírito protetor Que a doutrina espírita Nos traz com muita clareza Que todos nós Temos um Por que que a gente Ainda está Tateando no escuro Como se a gente Tivesse Desorientado Sem saber Para onde ir Se a gente Não sabe Para onde ir Os nossos Espíritos protetores Querem Que a gente Peça ajuda Isso não é E nunca vai ser Em nenhum momento Incomodar Né? Que isso nunca Seja pretexto Ah, mas não vou Fazer uma prece Porque Coitado de Jesus Coitado do meu Guia espiritual De novo Eu pedindo isso De novo Assim como uma criança Que está sendo Alfabetizada Vai fazer A letra Vai tentar ler Vai tentar desenhar A palavra Muitas e muitas vezes A professora Se for bem preparada Está pronta Para isso Para ensinar Muitas vezes Não vai esperar Que a criança Aprenda de primeira Ninguém aprende de primeira Né? Então o nosso guia Nosso mentor Está lá com toda A paciência Com toda A boa vontade Do mundo Para ensinar a gente A dar os primeiros passos Como aquela Criancinha pequena Porque é isso Que a gente é Do ponto de vista espiritual Se a gente Se acha Muita coisa E termos Expectativas Irreais Sobre nós mesmos E sobre os outros É sinal que a gente Está com uma visão Muito equivocada De nós mesmos A gente está se achando Grande coisa Quando na verdade Somos aprendizes E é com essa postura Que a gente precisa Se pôr no mundo Eles estão lá Para nos ajudar A dar os primeiros passos Para ajudar Nas nossas dúvidas Nas nossas hesitações Para que a gente Passo a passo Aprenda A caminhar Com mais segurança Então pode ser leve Pode ser leve A gente não precisa Resolver o mundo A gente não precisa Resolver Hoje A gente só precisa Continuar Caminhando Continuar Aprendendo E manter a boa vontade Sem Então meus amigos Agradeço muito Pela oportunidade De estar aqui Batendo esse papo Com vocês hoje E vou me despedir Com uma canção A canção é Jesus Comigo Essa o Mário Não vai ter Porque Eu não mandei O nome dela Não sei se vai aparecer Na letrinha aí Mas chama Jesus Comigo Não sei se vai aparecer A me acompanhar Está Jesus Tão amorosamente Conduz minha alma E faz cessar Os medos que se sente Fecho os olhos E encontro Tanta paz Fecho os olhos E encontro Tanta paz Levo o pensamento A ti Jesus Hoje Agora E sempre Vou aprender E caminhar No bem Sinceramente Sinceramente Fecho os olhos E encontro Tanta paz Fecho os olhos E encontro Tanta paz Tanta paz Muito obrigado Meu querido irmão Que a paz Do divino mestre Jesus Te agradeça Por essa maravilhosa Palestra Que nos trouxe Uma tranquilidade Uma serenidade Uma calma E que você Fique sempre assim Nesse Nesse sentimento De luz Que envolve O seu coração Nós agradecemos Demais E vamos Aproveitando Então gente Que estamos aqui Reunidos em nome De Jesus Vamos unindo Os nossos corações E elevando Os nossos pensamentos A Deus Pai Todo poderoso Rogando a ele Que nos abençoe E nos ilumine Envolva os nossos Corações De forma que possamos Direcionar os melhores Sentimentos Em favor Aqueles que Neste momento Estão Num leito De dor Passando Pela doença Desconhecida Com medo Com aflições Que recebam De nós O lenitivo Da paz Da serenidade Da confiança E da fé Vamos ainda Queridos irmãos Vibrando Por todos os médicos Enfermeiros Todos aqueles Que estão Na linha de frente Trabalhando Exaustivamente Com todo o afinco Com todo o ardor Para minorar A dor alheia Vamos ainda Vibrando Por aqueles Que jazem Nas ruas Na drogadição No alcoolismo Para que recebam De nós Energias De refazimento De autoestima E que consigam Retornar Para os seus lares Vamos ainda Mestre Jesus Vibrando Por aqueles Que acabaram De desencarnar Para que tenham Serenidade Fé Esperança Tranquilidade Para que recebam Auxílio Nos braços Amorosos Do nosso Divino Pai Criador Vamos ainda Mestre Jesus Rogando por todos Os jovens Aqueles que se encontram Nas depressões Com pensamentos Suicidas Retire deles Mestre querido Qualquer sentimento Negativo Qualquer influência Ruim Para que consigam Se superar Nesse momento De crise Que todos nós Somos chamados A grandes Reflexões E vamos ainda Mestre Jesus Vibrar pelos nossos Governantes Por aqueles Que detêm o poder Porque as suas Decisões Sejam sempre Sábias Soberanas Para que cada Um Que governe Governo Para o todo Coletivo E neste momento Pedimos a espiritualidade Com seu manto De luz Consiga Dar um Passe espiritual A todos os nossos Ouvintes Todos aqueles Que estão Conectados Conosco Recebam essa Energia Salutar Em seus Corações Para que possam Passar o resto Da semana Com serenidade E equilíbrio E assim Vamos agradecendo Por mais Esse maravilhoso Momento Com a prece Que o mestre Nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Não nos deixeis Pai Cair em tentação Mas livra-nos Senhor De todo o mal Que assim Seja Graças a Deus Boa noite Raul Mais uma vez Muito obrigado Boa noite Mário Boa noite a todos Vai ser uma alegria É isso aí E também a todos Os nossos ouvintes Mais uma vez Boa noite Que Deus abençoe A todos Fiquem em paz Que assim seja Graças a Deus Boa noite Mário Boa noite Mário Boa noite Mário